Hienas, chacais e abutres Hienas, chacais e abutres vivem entre nós. Aproveitam-se de fragilidades e daqueles que estão mais sós. As moscas e os caravelhos também se tentam aproveitar. Dos micro-organismos e bactérias é melhor nem falar. Seres de grande e pequeno porte partilham o nosso ecossistema. Uma metáfora social retirada de uma cena de cinema.